A oportunidade de avançar para o Junto de Maria Serqueira Gomes, onde me vou juntar também para o espaço dedicado às medicinas naturais com o André Dourado. Verdade, Maria? Verdade, Ricardo. Nós vamos falar aqui sobre algumas soluções naturais para diabetes, mas eu acho que vou aproveitá-las todas porque são quentes. Estou precisando de calor. Connosco, André Dourado. André. Olá, André. Olá, Maria. Tudo bem? Como estás? Olá, Ricardo. É como um prazer que te recebemos hoje para nos falar de soluções naturais para diabetes. E quando falamos em diabetes, neste caso, mais a prepará-las para diabetes tipo 2, certo? Exato. Para a diabetes tipo 2... Não se já servir uma água cantinha, uma coisa qualquer, se está frio. Estou só com canela para aquecer. As outras não vão aquecer muito, Ricardo. Canela aqueça? Aquece. Ah, boa. Tive uma maçã de zina com canela, mas estou gelada na neve. Tem que ser mais canela. Então, usar aquele truque que já falei aqui alguns programas atrás. Gengibre. Gengibre. Exatamente. Gengibre é só o chá que devíamos beber todas as manhãs do nosso inverno. Maria, estávamos a falar então da diabetes. De facto, vamos falar principalmente da diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é preciso ter um pouco mais de controle, mais cuidado. Podemos sempre intervir. Podemos ajudar a baixar as necessidades de insulina. Mas aqui, aquilo que não nos importa hoje falar é de formas de impedir que as pessoas cheguem a necessitar de insulina. Portanto, vamos falar para os diabéticos tipo 2. Pessoas resistentes à insulina, portanto, que já têm uma glicose bastante alta. A primeira solução que eu apresento aqui é algo que muita gente gosta, que já falei várias vezes, que é a canela. A canela é, de facto, um ótimo antidiabético, mas é bastante suave. Ou seja, vai ajudar naquelas pessoas que já têm alguma resistência, já têm a glicose mais elevada e querem mantê-la dentro dos parâmetros mais ou menos normais. Portanto, uma colherzinha de café, não mais do que isso por dia, ajuda-nos sempre a gerir um pouco os tragos que fazemos com o açúcar, Ricardo. Portanto, as pessoas que gostam muito de comer açúcar, pelo menos que podiam usar mais canela na sua dieta, coloca nas sobremesas ou no iogurte ou no seu pequeno almoço, para ajudar a controlar diariamente esses níveis de glicose. Mas para substituir o açúcar? Melhor ainda seria. Sim. Seria ótimo. Eu posso só realçar aqui uma das grandes propriedades da canela, que muitas vezes as pessoas não se lembram. Quando queremos, por exemplo, chegar rapidamente a determinado sítio, podemos utilizar a canela misturada com um bocadinho de sebo. De? Sebo. Sebo. Por sebo na canela. Sim, já percebi. Chegar depressa é bom. Sebo nas canelas. Exatamente. Está bem. Isso foi mesmo divertido. Agora até estava a tentar perceber onde é que íamos dar. Uma piada bastante inteligente. É muito à frente, é muito à frente. É muito delicada. Temos aqui um outro alimento, alimento de planta medicinal, que também é indiano. A canela é de origem indiana, mas este que eu tenho aqui, muita gente já deve ter ouvido falar, mas não o conhece. Isto são sementes de feno grego. De? Feno grego. Feno grego. Exatamente. É uma planta, portanto usa-se as folhas como as sementes. Eu vinha já com esta dúvida, porque eu não o conhecia. Tem um cheiro muito perfumado. Eu conheço. Mas não associas ao nome. As pessoas não associam, porque faz parte da culinária indiana. É normal que as pessoas que tenham comido em restaurantes indianos já tenham consumido feno grego sem o que saberem. Sim, embora o cheiro seja semelhante. Outra coisa qualquer. É cominhos. Não. Não é cominhos. É outra coisa qualquer, sim. O cheiro é semelhante, se calhar é feno grego. É outra coisa qualquer. O feno grego é uma planta muito interessante e as sementes de feno grego são muito utilizadas pela medicina tradicional indiana, mas também do Médio Oriente. Não é este o caso, mas, por exemplo, usa-se no Médio Oriente para aumentar a produção de leite nas mulheres que deram à luz. Neste caso, aquilo que eu vou ensinar é como ajudar a baixar a diabetes com isto. O feno grego é bastante potente, portanto é necessário controlar, não usar mais do que a dose que eu vou dizer aqui. Caso contrário, tem que ser sob supervisão do profissional de saúde que é a antena do tema. Portanto, vamos usar uma colher de sopa por dia. Colocamos num pouco de um copo de água, o equivalente a uma colher de sopa, e depois deixamos, então, a amolecer, ou do dia para a noite. Ai, tem que ficar assim muito tempo! Ou melhor, da noite para o dia, quero dizer. Também pode ser do dia para a noite. Seria um pouco mais longo. Depois de tomar a noite. Deixamos misturado e depois, de manhã, tomamos o copo com o feno grego. Podemos, por exemplo, juntar-se um... Vai amolecer, mas vai-se dissolver, não chega a dissolver. Pode não chegar a dissolver, pode ficar mais mal só. Ou podemos adicionar ao pequeno almoço também. Portanto, tem um sabor e um cheiro que não são desagradáveis de todo, e é fácil de tomar. E devemos tomar sempre pela manhã. É a forma mais segura de tomar. Ah, então tem que ser de noite para o dia. Exatamente. A mesma coisa, então devemos misturar com sumo. Sim. Podemos fazer um sumo de laranja, juntar as sementes de feno grego, e tomar logo de manhã. Se fizermos, como eu estou a dizer, da noite de molho para o dia, é mais fácil. Sim, podemos engolir, podemos mastigar, podemos juntar o nosso iogurte da manhã, como as pessoas estão em mais. Sempre sei que pode se dissolver, não, amolece. Tenho algumas pessoas que eu sigo e que peço que adicionem, por exemplo, a um batido da manhã, um batido de fruta, coloquem uma colherzinha deste feno e comam tudo junto. Portanto, é uma maneira muito fácil e bastante eficaz. Há que controlar ao final de dois meses a glicose, porque seguramente ela vai baixar à volta de uns 20% a 30%. É bastante potente, exatamente. É um dos melhores medicamentos da medicina ayurvédica, a medicina indiana, para baixar a glicose. Está bem. Mas para diabetes tipo 1 também funciona? Vai também ajudar a melhorar um pouco o sistema, mas é preciso ser sempre só vigilância. Ok. Muito bem. É necessário sempre controlar o nível de insulina. A outra planta que eu trago aqui é apta principalmente para pessoas que têm muita vontade de comer doces. Eu tenho a planta e a vontade. Alguma. Eu tenho a planta com a mulher. Ou seja, meninas como a Maria que têm muita vontade de comer doces, não conseguem resistir a um docinho, a uma bolachinha. Não, por acaso eu resisto. É mais um croquete. Também é mais salgado. Então, tenho aqui folhas. Podem comprar já em secretas, se quiserem. Isto são folhas de mirtilo. Exatamente. O mirtilo, conhecemos a vaga de mirtilo, que é muito saborosa. E podemos usar as folhas com outra finalidade. Colocamos um pouquinho. Traga este utensílio aqui, que é bastante útil para a gente reduziar. Vamos tomar já menos cheio para uma chávena. E colocamos depois água quente, neste caso. Não é preciso ferver, basta colocar só água quente. E tomar duas ou três graças por dia. Devido às folhas de mirtilo serem muito ricas em crómio... Isto está quente ou está fria? Está quente. Ah, esta está fria. Boa. Deixa lá, deixa lá. Era o que eu ia ver, mas deixa lá. Agora já não há remédio. A gente prepara já um chá de mirtilo para a Maria. Então, devido aos chás de crómio, ajuda a controlar os níveis de glicose e também ajuda a controlar o apetite por doce. É o que é ótimo, principalmente para este grupo de pessoas que não conseguem controlar os doces. Acabam por engordar mais nos quilingos. Acabam também por ter tendência a desenvolver a diabetes. Uma outra planta que faz parte também da cultura portuguesa e que também tentamos fora é o feijão. Ou seja, eu trago aqui o quê? Vagem de feijão já moída. Seca. Seca, exatamente. Pode-se fazer com outras vagens. Ah, mas você faz tudo na natureza. Mas esta é a vagem de feijão, que é a mais utilizada. Muita gente compra isto em comprimidos ou em cápsulas. Caríssimo. E é muito fácil, basta fazer o chá da vagem. Porquê? Existe um princípio ativo, um químico nesta vagem, chamada faziolamina, que bloqueia a absorção de açúcares no intestino. Hidrato de carbono também. Ou seja, ajuda a emagrecer. É usado muito em comprimidos e cápsulas para emagrecimento. E ajuda também, obviamente, a controlar a glicose que também temos. Afinal, acho que vou ver este. É um chá que já recomendo que seja cozinhável, Maria. Que seja cozinhável. Cozinhável. Ou seja, enquanto com as folhas, como já ensinei, fazemos em fusão, com este temos que deixar ferver uns 5 minutos para concentrar mais o princípio ativo que está na vagem do feijão. Portanto, no próximo verão, quando se fizer a separagem da... Como é que se diz? Tem um termo técnico, não é? Tirar o feijão da vagem. Ai, não faço ideia. Acho que tem, popularmente, eles usam uma palavra. Mas quando separarmos a vagem do feijão... Guardarmos e secamos. Guardar, secar, porque vai dar durante o inverno para não ingerir tanto hidrato de carbono. Estamos nesta altura de Natal, que vai ser de cinhos e bolinhos. Esfolhar? Não. Não se sabe, isso é do milho. É. A esfolagem do milho. Bom, a outra solução que eu trago aqui... É bom com cerveja. É uma solução muito pouco conhecida. É bom com cerveja. Neste caso, são termoços secos. Também eles secos. Exatamente. E é uma receita muito popular em Portugal. É. É muito típica. Aliás, somos dos poucos países que devem consumir termoço. Ah, mas não seco. Neste caso, é seco. Pois. Há várias maneiras de o fazer, tradicionalmente, em Portugal. Eu vou ensinar uma delas. Portanto, pega-se em 20 sementes de termoço. Colocamos mais ou menos 20 sementes. Há que contá-las corretamente. E o que é que vamos fazer aqui, neste caso? Sim, com água fria. Vamos colocar, então, água fria no termoço. Não era melhor cerveja? Pois. Poderia ser. Colocamos água fria e deixamos da noite para o dia, com 4 dedos de água, mais ou menos, o termoço a demolhar. Na manhã seguinte, vamos deitar a água fora. Vamos dar um corte em cada termoço e deixar ferver uns 5, 10 minutos. E bebemos esse chá pela manhã em jejum. Isto faz-se durante 20 dias, Ricardo. 20 dias. Fazemos uma paragem de 5, 7 dias, uma semaninha de paragem, e voltamos a fazer mais 20 dias. E é conhecida na medicina popular portuguesa como uma das receitas mais eficazes para baixar a diabetes. Muito bem. Então, porque me parece ser o processo, diria, mais complicado, para além do feno, que devem ter muito cuidado no que há as doses, diz respeito, uma vez que é intenso. Aqui é só uma questão de terem atenção ao processo. São, portanto, termoços secos. 20 termoços secos. Que deixamos em água. E de molho, da noite para o dia, de manhã. Certo. No dia seguinte, tiramos a água, cortamos cada um dos termoços e fazemos... Um cozimento. Cozemos durante 5 a 10 minutos o termoço em lume branco. Ok. E bebemos essa água toda de uma só vez. Não comemos o termoço. Podemos comer o termoço também. Não há necessidade de comer, portanto, já percebi. Há receitas populares em Portugal em que a pessoa, no final, come o termoço também. Já agora, não é? Ah, bem, dá. Vai tudo. Não há desperdício. Quem não gostar de termoço pode fazer com amendoins. Exatamente. Olha, já que não fizeste aqui, vou fazer um dos maninhos. Aligarmo, se não gostares de termoço, comes com amendoins. Exato. Talvez o resultado não ser o mesmo. Ah, pois é. Ora está. Em relação ao feno grego, então, relembrando, uma colher de sopa, no máximo, por dia. Não exagerar, porque pode baixar demasiado a glicose. As pessoas podem ficar demasiado fracas. Isso é perigoso, Ricardo. Convém não baixar demasiado, sem haver uma vigilância médica ou do profissional de saúde. Posso acompanhar. Máximo uma por dia e aqui também o máximo 20. Fazer 20 dias, uma paragem, mais 20 dias e acabou. Há que fazer análise para ver como é que está a glicose. Muito bem. André, mais uma vez, muitíssimo. Obrigada. É espetacular. Cuidado para com os telespectadores também. Estamos a falar de medicinas naturais. De resto, o André Dourado é especialista em medicina natural e nutrição. É de resto também o fundador da EMAC, emac-edu.com, para saber mais. Fisicamente fica na Rua Alexandre Arculano, no Porto. Ora, aí, contamos com o André na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.